Orientar os produtores rurais a respeito do manejo pré-semeadura do milho com foco na conservação do solo. Esse foi o objetivo do evento técnico realizado pela Emater Ascar na região norte do estado. Vamos conferir algumas dicas importantes trazidas pelos extensionistas rurais. Um dia de campo sobre milho e solos foi realizado no município de Rodeio Bonito no último dia 3 de agosto. O evento técnico destacou o manejo de plantas de cobertura em pré-semeadura de milho, utilização do rolo-faca na área com plantas de cobertura, controle de plantas daninhas e da cigarrinha do milho e conservação do solo. A atividade, sediada na propriedade da família Fiorese, na linha São Roque, foi promovida pela Emater, Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal da Agricultura, Cooperaum e Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Na região de Frederico Westphalen, os 42 municípios de abrangência do escritório regional da Emater já iniciou a implantação da cultura do milho. A semeadura já está prevista dentro do zoneamento agroclimático e hoje estamos realizando um dia de campo, falando sobre estratégias de manejo para a cultura do milho e também o manejo de solo, que é um assunto extremamente importante para a obtenção de bons rendimentos e de boa rentabilidade na cultura. Estamos abordando aqui assuntos relacionados com controle de plantas invasoras, o uso de plantas de cobertura, o controle da cigarrinha, o monitoramento e também a adoção de boas práticas agrícolas no manejo e conservação do solo e da água. Desta forma, nós podemos trazer para o produtor oportunidades para reduzir custo de produção e obter maior rentabilidade. Além destes assuntos, nós vamos também, ao longo desta safra, estar realizando visitas, acompanhamento nas propriedades, nesta região que cultiva aproximadamente 85 mil hectares de milho para grãos. Ao longo deste período, a Emater estará à disposição para que os agricultores possam buscar orientação, solicitar o acompanhamento das suas lavouras. Por isso, procure os escritórios da Emater do seu município, da nossa região e contem com o nosso apoio para obter maior rentabilidade na sua produção. Em relação ao manejo da palhada, nessa área a gente teve um manejo antecipado, um manejo que o pessoal, os agricultores usam bastante. Nessa área aqui a gente acabou antecipando esse manejo da palhada 30 dias antes do plantio. Com esse manejo antecipado a gente acabou perdendo, então, 30 dias de produção de massa. Então, enquanto lá na área onde foi manejado no verde, ficou 30 dias produzindo, fixando carbono atmosférico para o solo. Além disso, aquilo que foi feito o plantio na área com manejo antecipado da palhada, houve um maior envolvimento do suco. Expondo esse solo à luz solar e permitindo que facilite a germinação de plantas aninhas. Caso que não ocorra, o único manejo é feito no verde, que foi feito nessa área. Por outro lado, a hora que a gente fez aqui o manejo no verde, então, foi manejada a palhada hoje e o plantio hoje. Então, a gente conseguiu ganhar 30 dias de produção de massa. Então, a gente tem uma maior produção de massa. Aqui, a decomposição desse material que foi manejado vai iniciar a partir de agora. Então, eu vou ter um melhor sincronismo entre a liberação do nutriente dessa palhada com a absorção do milho aqui estabelecido. E outra questão bastante importante é a questão do sulco. A gente teve um fechamento do sulco bom, menor envolvimento. Praticamente, a gente tem muito pouco, quase nada de solo exposto à luz solar. O que vai ajudar bastante no manejo do plano daninhas, no controle da emergência de plano daninhas. Bem como a manutenção do umidade desse solo. Então, nós estamos aqui no dia de campo de milho, de solos, apresentando um pouco da experiência, acima de tudo, aqui da propriedade fiorese, aqui em Rodê Bonito. Da questão de manejo e conservação do solo. De uma maneira bem didática, bem simples. Mas mostrar a condição que nós temos de manter a água que chove anualmente, numa grande quantidade, a quantidade de água que chove aqui, beira os 2 mil milímetros por ano, mantê-la dentro das nossas lavouras, para que a gente possa resistir mais ao processo de estiagem, que nos últimos 3 anos aqui aconteceu de uma maneira bastante severa. E aqui na nossa estação, a gente demonstrou, em 1 metro linear, qual é a capacidade que um terraço, um ingrediente que a gente construiu em desnível, tem de reter a água e de manter a água dentro do solo. Nesse espaço de 1 metro linear, nós temos aqui, representado por esse trapézio, mais de 1.700 litros de água, mais de 1.75 metros cúbicos de água sendo retida por metro linear desse terraço. Então isso nos dá uma condição muito boa de resistir, de manter essa água dentro do solo e de evitar a erosão do solo. A erosão do solo, ao nosso ver, é talvez a principal, uma das principais formas de degradação da natureza, do meio ambiente, pois leva, realoca, leva, retira solo, matéria orgânica, solo produtivo, nutrientes, leva embora também produtos químicos, a palhada, a matéria orgânica das nossas lavouras, causando problema de assolhamento dos rios, dos nossos recursos hídricos, contaminação deles também, problema na rede de estradas também, por problemas do excesso de chuva. E aqui, com o terraço, de maneira simples, a gente resolve o problema da erosão de solo nas propriedades. A erosão de solo empobrece os agricultores, polui o meio ambiente também, e é uma das principais formas de degradação. Quando nós contiver a erosão com planta de cobertura, com terraço, nós vamos ter agricultor praticando agricultura conservacionista, e com mais dinheiro no bolso, que é o que importa também. Obrigado. 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 Obrigado.